Olá pessoal, esse é o canal Alimente Sua Riqueza e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe o vídeo com os seus amigos. Estou aguardando o seu sinal, Universo. Olá, almas poderosas e universos infinitos, é chegada a hora de reacender a chama da esperança em seu coração. O Universo, em sua sabedoria, está agora liberando todas as preocupações acumuladas e bloqueios emocionais, principalmente daqueles que surgiram nos últimos nove meses. A dor e o trauma que têm assolado sua alma serão finalmente curados. Haverá uma purificação completa de todo o karma negativo, liberando-o para um novo ciclo de plenitude. Um capítulo de intensas transformações está se abrindo agora, e ele trará mudanças profundas em tudo ao seu redor. Estou aguardando o seu sinal, para que eu possa desencadear uma sequência ininterrupta de milagres em sua vida. A nova estação trará bênçãos nunca antes imaginadas. Nos próximos nove meses, muitas coisas grandiosas surgirão em seu caminho. Esses serão meses muito mais prósperos e repletos de experiências inesquecíveis, mais amor, sabedoria e muitas aventuras que alimentarão sua alma. Este será o mês dos seus milagres. Três eventos positivos, de grande impacto, estão prestes a se manifestar em sua vida. Sua realidade agora reflete cada pensamento positivo e afirmação que você coloca no universo diariamente. A criação está acontecendo em todas as dimensões, preparando-se para revelar o que é verdadeiramente seu por direito. Você está pronto para abraçar essa nova realidade? Digite sim se estiver pronto para essa transformação extraordinária. E chegamos ao final de mais um vídeo. E se você gostou, se inscreva no canal e deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Assim você ajuda o canal a crescer e nos incentiva a trazer novos conteúdos. Até o próximo vídeo! E se você gostou, se inscreva no canal e ative o nosso 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 canal.